Pequeno. Se tu conseguir dar um pouquinho de zoom, professor. Tá, eu vou dar um zoom ali. Opa, parei, né? Eu vou dar um zoom, mas depois eu diminuo quando eu for resolver, que daí eu uso a tela do lado ali para escrever. Esse não vai importar tanto que eu vou ler com vocês, então... Aí... Fechou? Deixa eu ver se a minha caneta está funcionando aqui. Aqui que vai ter uma configuração. Meio minutinho. Já estão prontos para o Enem? Não, Mônica. Não? Por quê? Estão com medo? Leve frio na barriga. Ah, faz parte, né? Mas não tenho o que fazer. Agora, aqui. Agora, foi hoje. Só que eu não uso muito essa... Essa mesa digitalizadora, aí tem que ficar configurando, que no caso vai usar. Ok. Tá, beleza. Fechou. Tá. Então, como eu tinha falado para vocês, eu peguei umas questões aqui, ó. E não sei se algum professor já deve ter trabalhado alguma delas. Daí, se trabalhou, daí vocês me avisam, tá? Que a gente pula para a próxima. Fechou? Ok. Alguém quer ler a primeira questão ali? Então, assim, ó. Dicas de fazer a prova, né? É muito assunto de muita coisa, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que ver é tentar entender sobre o que aquela questão está falando. Sobre, pelo menos, qual o assunto que ela está tratando. Então, fazer uma leitura rápida e se você tem... Sabe de que assunto aquela questão está tratando, já começa a resolver. Se tiver muito na dúvida, às vezes é melhor marcar ela e passar para a próxima. E depois voltar naquela questão que vocês acham que está muito difícil, né? É melhor ir fazendo as que sabem do que fazendo aquelas questões que não sabem nem por onde começar, né? Então, a primeira coisa, de novo, é saber sobre que assunto está tratando, tá? Então, vamos ver a questão número um ali, por exemplo. A questão número um, ela diz, ela fala sobre... Vou ler com vocês, ó. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo de um objeto, então, já fala de lançamento de objeto, né? Já no enunciado da questão, já está o assunto. Então, lançamento oblíquo... Lembram o que é um lançamento oblíquo? É um lançamento em duas dimensões. Quando eu jogo um corpo aqui, ó. Pensa numa bolinha, fazendo uma parábola, tá? Por exemplo, um lançamento, um arremesso de basquete, né? Isso é um lançamento oblíquo, onde eu tenho o movimento em duas dimensões. A dimensão Y, no eixo Y, e no eixo X. Não sei se chegaram a ver esse assunto, mas quando fala de lançamento oblíquo, é esse daí. Então, olha só. A resultante das forças... Então, se fala em resultante das forças, a gente já tem que saber que é alguma coisa sobre lei de Newton. Sobre leis de Newton, sobre força, movimento. Esse é o assunto da questão. Então, algumas forças que atuavam sobre ele tinham... Ele tá falando, na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes. Isso não está de acordo com as interpretações científicas da atualidade, utilizadas para explicar esse fenômeno. Na aula passada eu falei, né? Então, por exemplo, se eu jogar uma bolinha para cima, verticalmente para cima, depois que essa bolinha sai da minha mão, eu não tenho mais nenhuma força atuando nela, além da força peso, né? Lembram disso? Então, quando eu tenho força de contato entre a bolinha e a mão, eu posso desenhar, por exemplo, uma bolinha sofrendo uma força F para cima, enquanto ela está em contato com a minha mão, e por causa da gravidade, ela está próxima à Terra, ela sofre uma força para baixo, que é a força peso, né? Depois desse primeiro contato com a minha mão, quando a bolinha sai da minha mão, eu já não tenho mais nenhuma força atuando nele, além da força peso. Então, vamos ver o que diz ali nas alternativas. Desprezando a resistência do ar, então já desprezo a força de resistência do ar. Lembra o que é a força de resistência do ar? É uma força que é sempre... Sempre que eu falo em força de resistência, força de atrito, eu falo que é uma força contrária ao movimento. Então, por exemplo, se a bolinha estiver subindo, a força de resistência do ar, vai ser para onde? Para cima ou para baixo? Se a bolinha está subindo, a força de resistência do ar é para baixo, certo? Se ela está descendo, a força de resistência do ar é para cima. Se o móvel se move para a direita, a força de resistência do ar é para a esquerda. E vice-versa. É uma força de resistência, sempre uma força contrária ao movimento. Beleza? Então, olha só. Vamos ver a letra A. Daí ele pergunta, né? O sentido do vetor força resultante. O que é a força resultante, hein? O que é a força resultante? É a soma de todas as forças que atuam no corpo, certo? Beleza? Se eu tiver 10 forças atuando no corpo, a força resultante vai ser a soma vetorial de todas aquelas forças, né? Por exemplo, se eu tiver uma caixinha aqui, ó. Vem comigo. Tem uma força F1 para a direita, uma força F2 para a esquerda. F2 vale 2, F1 vale 4. Quanto que é a força resultante aqui? F1 vale 4. Quanto que vale a força resultante nessa caixa aqui? Pode responder. 2 N. 2 N. Para onde? Horizontal para a direita. Horizontal para a direita. Então, a força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo. Se eu botasse uma outra força aqui, de 3 N, eu teria que fazer a força resultante. Daí eu tenho aquele outro método que eu vou ter forças perpendiculares, lembra? 90 graus um do outro, tá? Então, ele diz assim, ó. Lá na trajetória mais alta, se eu desprezar a resistência do ar, qual que é a força resultante naquele ponto? Então, vamos ver. Na trajetória, no ponto mais alto da trajetória, bem aqui, que forças eu tenho atuando numa bolinha que foi lançada verticalmente? Ou verticalmente, não. Num lançamento oblíquo. Que forças eu tenho atuando aí? Tem uma que está sempre atuando em corpos que estão perto da Terra. A força peso, certo? Está sempre atuando aí. Se eu tivesse uma força de resistência, se eu tivesse considerando a resistência do ar, eu ia ter uma força de resistência do ar, mais ou menos nessa direção aqui, né? Que a bolinha está indo para lá. Nessa trajetória. Mas eu não tenho essa força de resistência do ar, ele diz ali na questão, certo? Que outra força tem atuando nessa bolinha? A força da minha mão está atuando ali? Sim ou não? Não está atuando, né? Porque ela já saiu da minha mão. Ela já foi lançada. Então, em qualquer ponto da trajetória, depois que ela saiu da minha mão, a única força que eu tenho atuando nesse objeto aqui é a força peso. em qualquer lugar que eu botar aqui na trajetória, eu vou ter a força peso atuando unicamente nesse corpo. Então, a força peso é a força resultante. Vamos ver o que está dizendo ali, ó. No ponto mais alto da trajetória, letra A. O vetor resultante é indefinido, pois é nulo, assim como a velocidade vertical nesse ponto. Não, não é verdade isso daqui, né? Essa daqui não é verdade. B. Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. Pronto. Letra B, ó. Durante o movimento da bolinha, eu só tenho a força peso, que a força peso é sempre uma força vertical para baixo, certo? Sempre. Sempre vertical para baixo. Vamos ver a letra C aqui que diz. Horizontal no sentido do movimento. Existe uma força assim, ó. Nesse ponto F, nesse ponto aqui? Não. Às vezes vocês podem se confundir, porque dizer que o corpo está indo nessa direção não significa que tem uma força nessa direção, tá? Eu posso ter forças em outras direções, mas o corpo está se movendo com aceleração para a direção em sentido oposto, certo? Letra D. Inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante. Não. A força inicial poderia ser essa daqui, ó. Certo? Mas depois que começa o movimento e ele sai, não existe mais força realizada por alguém. A mesma coisa que se eu der um tiro, certo? Se eu der um tiro, quando a bala sai da arma, eu já não tenho mais força nenhuma, além da força peso, tá? Claro que eu vou ter resistência do ar, mas como a questão diz que é para desprezar a resistência do ar, então a gente pode dizer que só tem força peso. Letra E. Inclinado para baixo no sentido do movimento, pois aponta para o ponto onde o objeto vai cair. Não, também. Só tem força peso. Feito? Então, a letra correta aqui é a letra B dessa questão, tá? Alguma dúvida aí na questão? Não? Nenhuma? Posso seguir? Vamos embora. Número 2. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante. Olha só, ele já está dizendo aqui que a gente tem alguma coisa a ver com o motor, ele está falando sobre velocidade constante aqui, ó. Poderia ser uma questão de MRU, né? Mas vamos seguir lendo. E da velocidade média de um veículo com temperatura do motor constante. Vou ter que analisar esses dois gráficos que ele está trazendo aqui para a gente ver, né? Sobre a emissão do monóxido de carbono em dois tipos de percurso, em aclive ou declive, né? Subindo ou descendo. Ele está vendo quanto que o carro emite de gás carbônico se o carro tem velocidade constante, né? E se ele está em aclive ou declive, tá? Com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados nas figuras, tá? Então, olha aqui, ó. Esse primeiro gráfico, o que ele está trazendo aqui, ó? Ele está trazendo no eixo X a temperatura do motor, a temperatura do motor, e no eixo Y, quanto que ele está emitindo de gás carbônico? E está em grama por quilômetro, certo? No outro gráfico, ele está vendo quanto de gás carbônico está sendo emitido relativo à velocidade do carro, tá? A linha cheia é o aclive e a linha pontilhada é o declive. O carro subindo é a linha cheia, e o carro descendo é a linha pontilhada. Então, vamos ver. Quando aumenta a temperatura do motor, ele emite mais CO2 ou menos CO2? Digam pra mim. Fiz uma pergunta, vamos lá. Quando aumenta a temperatura do motor, eu tenho mais emissão de CO2 ou menos emissão de CO2? Olhando o gráfico. Oi? Menos. Menos, né? Quem que falou? O app IFC? Isso. Tá, vamos pegar esse ponto, por exemplo. Olha só. Nesse ponto aqui, eu tenho uma temperatura um pouquinho maior do que 30 graus Celsius, né? E a emissão de CO2 em grama por quilômetro é 30. Vamos pegar aqui, ó. Quando aumenta a temperatura do motor e vai pra 50, ele emite menos CO2, ó. Tá vendo? Então, à medida que a temperatura do motor vai aumentando, ele tá emitindo cada vez menos CO2. E o outro gráfico, vamos ver, ó. À medida que a velocidade vai aumentando, ele emite também menos CO2. Então, a emissão máxima de CO2 se dá quando eu tenho baixas velocidades e baixas temperaturas do motor, tá vendo? E ele emite mais no aclive ou no declive? Em ambos os gráficos? Aclive. No aclive, né? Quando ele tá subindo, morro, por exemplo, ele tá emitindo mais CO2 pra mesma temperatura aqui, tá vendo? E tá emitindo mais CO2 pra mesma velocidade. Quando ele tá subindo. Claro, o motor trabalhar mais, né? Tendência que ele emita mais CO2. Vamos ver as alternativas. A partir dos resultados, a situação em que ocorre o maior, a maior emissão de poluentes, ou seja, mais CO2, é aquela na qual o percurso é feito com o motor aquecido? Posso jogar fora, né? Porque o motor aquecido emite menos, né? E ele quer saber qual que é a maior emissão. Com o motor frio, beleza, então deve ser C, D ou E. Tá? Motor frio em menores velocidades médias em pista de declive. Não, ele emite mais no aclive, né? Não é declive. Frio em menores velocidades e em pista de aclive. Aqui, ó. Letra D, né? Certo? Certo? Concorda comigo? Porque a letra E diz ele emite mais CO2 quando o motor tá frio, beleza? Nessa região aqui. Em maiores velocidades, não. Maior velocidade é aqui, ó. Aqui o motor emite menos CO2. Feito? Então a letra D tá correta. Frio em velocidades mais baixas e em pista de aclive. É onde ele emite cada vez mais CO2 na letra D e a resposta certa pra essa questão. Fechou? Eu vou deixar vocês lendo a número 3 aí. Só vou pegar uma água rapidinho ali. Eu fiquei sem... Agora, eu vou deixar... E aí... É... eu vou deixar... E aí... Conseguiram ler essa daí? Essa daí é uma questão bem legal, porque trata de composição de velocidades, tá? Velocidade relativa, por exemplo. Então, vamos ler junto. Ou já leram e querem comentar comigo? Tá, vou ler então. O piloto francês estava viajando a uma velocidade, né? A velocidade do avião. E daí ele viu, na Primeira Guerra Mundial, os aviões não eram fechados, eram abertos. Ele viu um pontinho ali, parado. Então, vamos imaginar aqui que a velocidade do avião era lá, sei lá, 200 km por hora. E ele viu um pontinho parado. Vamos ver o que dizem as alternativas ali, ó. O piloto consegue apanhar o objeto, pois ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Então, o que ele diz assim, ó. Esse projétil foi lançado em direção, vamos botar a velocidade do projétil aqui, ó. Em direção ao piloto e ele parou por causa da resistência do ar. E daí o piloto conseguiu pegar ele. Será que isso daqui é plausível? Acho que não, né? Porque, olha só, se ele para, o avião está em movimento ainda, né? Então, é uma velocidade relativa que a gente tem que ver aqui, né? A velocidade do avião ainda vai ser uma velocidade diferente de zero relativa ao projétil, né? Eu tenho um projétil disparado com um sentido e o avião viajando para o outro. Letra A não dá boa, né? Letra B, o avião se movia no mesmo sentido que o dele, que o do projétil, com velocidade visivelmente superior. Então, se eu tenho o avião e o projétil viajando no mesmo sentido, tá? No mesmo sentido. Mas um tem uma velocidade superior que o outro, eu não vou ver essa coisa parada, né? Pensa que você está dentro de um carro viajando. Como é que eu vejo um carro do meu lado e tenho a sensação que ele está parado? Se os dois têm a mesma velocidade, certo? No mesmo sentido. Numa ultrapassagem, por exemplo. Estou viajando de carro, um carro do meu lado com a mesma velocidade que eu, eu consigo conversar com a pessoa que está do lado, né? Porque a velocidade relativa entre os dois carros é igual a zero, certo? Se os dois estão viajando no mesmo sentido. Então, a letra B não me serve também. Letra C. Ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante que o avião francês passou. Também não, né? Se ele é disparado para cima, esse projétil, se eu atingir o ponto mais alto, ele vai ficar parado, o avião vai estar passando com uma velocidade, a velocidade relativa dos dois não vai ser igual a zero. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. Também não. Se eu tenho, por exemplo, um carro andando a 100 km por hora para um lado, num sentido, e um carro andando nos mesmos 100 km por hora no outro sentido, qual que é a velocidade relativa entre os dois carros? Diz pra mim. Não lembro, não estudaram velocidade relativa? Deixa eu fazer um resumão, então, rapidinho aqui com vocês. Olha só. Sempre que eu for medir velocidade, eu tenho que ter um referencial, certo? Eu tenho que ter um referencial. Então, sempre que eu digo, ah, tal móvel tem uma velocidade de 100 km por hora, relativa ao quê? Relativa ao solo, relativa a uma árvore, relativa a algum referencial que eu estou medindo, essa velocidade. Se eu tenho, por exemplo, deixa eu desenhar um carrinho aqui, um carrinho viajando a 100 km por hora para a direita, nessa estrada imaginária que eu estou fazendo aqui, e um carrinho viajando a 50 km por hora para a esquerda, qual que é a velocidade relativa entre eles? Quando a gente está em sentidos opostos, a velocidade relativa se soma com a velocidade dos dois móveis, 100 mais 50. A velocidade relativa entre os dois carros é 150 km por hora. Por isso que uma colisão de frente entre um carro e outro, mesmo que a gente esteja em uma velocidade baixa, sei lá, 60 km por hora, dois carros viajando, é uma velocidade baixa, né? Mas se eles baterem de frente, é como se eu tivesse batido a 120 km por hora na parede. Eu somo as velocidades. Se os carros andam no mesmo sentido, eu subtraio a velocidade. Então, se eu tivesse, por exemplo, esse carrinho de baixo aqui, andando nos mesmos 50 km por hora, mas para a direita também, para a direita, qual que é a velocidade relativa deles? Eu teria que subtrair as duas velocidades e a velocidade relativa aqui seria não 150 km por hora, mas 50 km por hora só. Tá? Então, se eu tenho dois carros andando a mesma velocidade para o mesmo lado, no mesmo sentido, quanto que é a velocidade relativa? Por exemplo, se o de baixo aqui ele estivesse viajando a 100 km por hora, quanto que vai dar a velocidade relativa ali? Se eu estivesse a 100 km por hora e o outro carro 100 km por hora também? 100 menos 100 daria zero, certo? Claro. Se eu estou andando para o mesmo sentido, na mesma velocidade que uma outra pessoa, é como se eu estivesse visualizando ela parada, né? Do meu lado. Entende isso? Beleza? Então, a resposta certa dessa questão seria o seguinte, olha só. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, que o projétil, né? Com uma velocidade de mesmo valor. Então, o que aconteceu? O avião estava viajando numa velocidade, sei lá, 200 km por hora, e o cara deu um tiro e essa bala também atingiu a mesma velocidade do avião. Então, significa que a bala para o piloto do avião é como se ela estivesse em repouso. Por isso que ele conseguiu pegar aquela bala. Claro, isso daí é uma historinha, né? Mas, dá para a gente entender um pouquinho sobre velocidade relativa. Então, a questão, a alternativa correta aqui seria letra, opa, letra E, né? letra E movia no mesmo sentido com velocidade de mesmo valor. Lembraram um pouquinho sobre velocidade relativa? Deixa eu ver se eu acho um... se eu acho aqui, ó... um vídeo que vai que vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor sobre velocidade relativa, tá? E aí 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 Eu não vou achar agora, mas em outra aula eu talvez consiga mostrar para vocês, tá? Mas é um é um vídeo em que o pessoal acoplou um canhão num carro, tá? E daí eles lançaram uma bola para trás para trás para trás a 50 por hora e enquanto o carro estava viajando a 50 por hora também, né? Então visto do solo essa bola simplesmente cai não vai nem para trás nem para frente, né? Então a gente consegue ver ali as velocidades relativas, tá? Bom número 4 vamos ver, ó alguma dúvida na questão lá das velocidades relativas? Não? Nenhuma? Beleza Antes das lombadas eletrônicas eram pintadas faixas nas ruas para o controle de velocidade dos automóveis A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros O policial utilizava a relação entre distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade do veículo Cronometrava-se o tempo que o veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas cuja distância era conhecida A lombada eletrônica é um sistema muito preciso porque a tecnologia elimina os erros do operador Se eu tenho alguém olhando com um cronômetro e marcando ali quando passa numa faixa e quando passa na outra eu tenho um erro de tentar de apertar o botão do cronômetro o erro do operador A distância entre os sensores é de dois metros e o tempo é medido como um circuito eletrônico O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica de limite de 40 km por hora sem receber uma multa é Então como é que eu consigo fazer essa questão? Ele fala de velocidade né? Falando de velocidade ali então eu sei que a velocidade é uma relação entre a distância que eu estou andando e o intervalo de tempo que eu levei para andar aquela distância Se eu olhar as unidades eu já sei quilômetros por hora metros por segundo Então vamos ver qual que é o tempo mínimo para eu andar e não receber uma multa numa lombada eletrônica de 40 km por hora Beleza? Então vamos ver aqui Eu quero saber o tempo né? O tempo eu posso passar lá para o outro lado vai multiplicar E essa velocidade que está aqui eu posso passar para baixo Certo? Eu só inverter velocidade por tempo aqui Eu vou ter uma relação assim né? Delta T é igual a D dividido por V Feito? O tempo estava embaixo foi lá para o outro lado multiplicando velocidade estava multiplicando veio para baixo dividindo Feito? Qual que é a distância entre os sensores da lombada eletrônica? Dois metros né? Dois metros Dividido pela velocidade a velocidade eu tenho 40 km por hora Mas olha só eu tenho metros e tenho quilômetros por hora Eu preciso converter uma das duas grandezas né? Como é que converte de metros para quilômetros por hora? Lembram? Eu tenho 40 km por hora e quero converter em metros por segundo Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui Dividir por 3.6 Dividir por 3.6 né? Daí eu vou achar isso daqui em quilômetros por hora Beleza? Então vamos lá Então aqui embaixo eu tenho 40 km por hora Mas eu preciso dividir isso aqui por 3.6 para ter em metros por segundo Então a conta que eu tenho que fazer para achar a velocidade em metros por segundo é essa daqui 2 dividido por 40 dividido por 3.6 Como é que divide fração? Lembra? Como é que faz divisão de fração? Eu conservo a de cima e multiplico pela de baixo invertida né? Qual é a fração que eu tenho aqui embaixo? 40 dividido por 3.6 Ela vai invertida para eu multiplicar por esse 2 aqui Certo? 2 vezes 3.6 dá quanto? 7,2 Certo? Tudo isso dividido por 40 Agora dividindo 7,2 por 40 eu obtenho qual é a velocidade para passar por esses 2 metros Aqui a gente já pode eliminar umas coisas Por exemplo 7,2 dividido por 40 não vai dar 22,2 Certo? Também não vai dar 0,5 Também não vai dar 11,1 Né? Pode ser que seja 0,05 no mesmo provável ou 0,18 Conseguem fazer essa conta aí e me dar a resposta ou não? 7,2 dividido por 40 Lembra que vocês não vão poder usar a calculadora né? Como é que faz essa conta aqui na mão? 7,2 dividido por 40 E aí Todo mundo já fez no celular aí? Letra A ou letra C? Me responde 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 aí quanto é que deu? O Ricardo colocou no chat que é a C Letra C? É, não tô vendo o chat aqui Letra C? Mas fez na calculadora ou fez na mão? Não Na mão? Ah, não acredito Então tá Vou confiar em ti Tá? Letra C É correto Letra C Ok Tá? Na mão O que eu preciso fazer? Igualar as casas ali né? A vírgula E depois fazer a conta né? Então eu tenho que botar uma vírgula 0 aqui porque tem uma casa depois da vírgula ando com a vírgula pra lá vai ficar 72 dividido por 400 né? Dá pra dividir? Não dá Então bota um 0 vírgula aqui bota um 0 lá fica 720 por 400 Certo? Isso vai dar 1 vai dar 400 aqui vai dar 0 2 7 menos 4 3 isso aí 320 por 400 vai dar 32 por 40 a gente vai chegar num 8 aqui Tá? Fechou? Vamos botar um 0 na verdade aqui Feito? Beleza Vamos passar pra próxima Ah essa daqui é bem legal também olha só Deixa eu apagar aqui Olha aqui Um trem de passageiros da estrada de ferro Vitória Minas que circulava diariamente entre a cidade de Cariacica na Grande Vitória e a capital mineira Belo Horizonte está utilizando uma nova tecnologia de frenagem com a tecnologia anterior era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação atualmente essa distância caiu para 250 metros então antigamente pro vou botar aqui ó vinha um trem vinha um trem aqui ó antigamente pra ele freiar se eu tô falando num problema de frenagem significa que a velocidade final do trem vale quanto? Quando ele freia totalmente vale zero né? Eu tenho uma velocidade inicial aqui antigamente esse trem precisava de 400 metros pra fazer essa frenagem isso que ele tá falando tinha que começar a freiar o trem 400 metros antes pra ele parar hoje em dia essa distância aqui com a nova tecnologia é uma distância menor ele consegue freiar em 250 metros em menos distância ele diz assim ó considerando a velocidade de 72 km por hora ou seja quando o trem tem uma velocidade inicial de 72 km por hora qual é o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia olha só a dica que eu vou dar pra vocês é bastante importante ele aqui esses problemas que trazem problemas de cinemática que são de MRU MRV velocidade posição tempo quando eu não tenho a informação sobre o tempo quando eu não tenho a informação sobre o tempo ou ele não pede qual é o tempo eu uso essa equação que é a equação de Torre Tchelli V quadrado é igual a V zero ao quadrado mais menos duas vezes a aceleração vezes o deslocamento eu sempre vou usar isso daqui quando não tenho tempo tá vendo essa dica é importante tá sempre que na questão não tiver dando o valor de tempo ou pedindo o tempo vocês vão ter que utilizar isso daqui essa equação aqui porque ela não precisa do tempo pra eu resolver tá tranquilo então olha só ele pede a diferença da aceleração vamos ver como é que eu acho a aceleração nessa questão aqui ó vamos pegar todo esse termo que tá aqui e botar lá pro outro lado posso fazer isso? menos 2 A delta S pode ir lá pro outro lado? pode ele vai com sinal trocado né então V quadrado que já tá lá vai ficar lá vai ficar mais 2A delta S eu só peguei todo esse termo que tá aqui e joguei lá pro outro lado e o V zero ao quadrado vai ficar ali tá V zero ao quadrado é velocidade inicial sempre que eu tenho um zero aqui perto de uma de uma letra significa inicial V zero L zero S zero tudo aí inicial tá posso pegar esse V quadrado e jogar lá pro outro lado? posso como ele tá positivo aqui ó ele vai lá pro outro lado negativo então vou deixar esse 2A delta S aqui desse lado igual V zero que tá lá e vai ficar lá menos o V que tava lá do outro lado positivo e V negativo pra cá tá mas eu quero achar a aceleração né Lili a diferença entre as duas acelerações então vamos isolar o A como é que isolo o A? eu pego todo mundo que tá junto com o A e eles tão multiplicando o A né o 2 e o delta S e eles vão passar pro outro lado dividindo então V zero ao quadrado menos V quadrado tudo isso dividido por 2 delta S e isso daqui vai me dar a aceleração olha só tranquilo? só que pro problema do trem a velocidade inicial vale quanto? 72 certo? e a velocidade final vale quanto? vale zero porque eu quero saber quando é que o trem freou certo? vale zero então eu vou ter na verdade essa equação aqui ó V zero ao quadrado dividido por 2 delta S isso que eu preciso saber só que eu tenho dois casos o caso em que antigamente o trem freava em 400 metros e o caso em que o trem freia agora com 250 metros tá? vou ter que calcular duas vezes e fazer a diferença entre um e outro tranquilo? vamos lá vou fazer o caso vermelho que é quando o trem demorava 400 metros pra frear então a aceleração ou a desaceleração dele vai ser V zero ao quadrado aqui eu tenho um problema também olha só eu tenho 72 quilômetros por hora isso daqui deve ser convertido pra metros por segundo então 72 quilômetros por hora pra converter pra metros por segundo eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente dividir por 3,6 6 72 dividido por 3,6 como é que eu faço essa conta aí? quem é que tinha feito na mão? o Ricardo consegue fazer na mão também, Ricardo? sem calculadora? pode responder no chat aí ou alguém alguém consiga aí fazer como é que eu faço? eu igualo a casa ali fica 720 dividido por 36 né? 720 por 36 posso pegar esse 72 e dividir por 3 36 vai dar 2 né? vezes 6 12 vai 1 2 vezes 3 6 foi 7 72 baixa esse 0 aqui bota um 0 lá fica 20 né? então 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo beleza o Ricardo já tinha falado ali então vamos calcular vamos lá letra pro caso vermelho ali a aceleração do trem vai ser igual a V0 ao quadrado quanto que vale a velocidade inicial do trem? acabei de ver ali 20 metros por segundo dividido por duas vezes o ΔS ΔS é o deslocamento a distância que o trem leva pra parar então o ΔS nesse caso vermelho é 400 a aceleração é igual 20 ao quadrado quanto que dá? 20 vezes 20 diz pra mim aí pode abrir 400 400? tem certeza? absoluta? sim absoluta posso botar aqui? 400 dividido por duas vezes 400 então basta cortar esse cara aqui ó vai ficar 1 meio né? 1 meio a mesma coisa que 0,5 aceleração em metros por segundo ao quadrado esse é o caso vermelho mas e o caso azul? o caso azul é exatamente igual só que agora eu tenho 250 no lugar do 400 aqui ó vamos ver A é igual 20 ao quadrado dividido por duas vezes 250 metros é isso? 250 metros eu vou ter 400 dividido por duas vezes 250 vai dar 500 né? isso vai dar 4 quintos 4 quintos é igual a quanto? 4 dividido por 5 quanto que dá 4 dividido por 5 o Ricardo ali que é o especialista em conta com vírgula 4 dividido por 5 dá pra dividir 4 por 5? não dá bota um 0 ali bota um 0 vírgula aqui né? 40 por 5 dá quanto? 8 8 vezes 5 40 isso aí dá 0,8 olha só um desavisado poderia sair marcando já eu achei 0,5 e 0,8 vamos ver um desavisado já podia sair marcando aqui ó 0,8 porque tava próximo né? mas na verdade é a diferença entre um e outro certo? a diferença entre essas duas acelerações dá quanto? 0,5 menos 0,8 certo? é 0,5 menos 0,8 dá quanto isso? 0,3 metros por segunda quadrada essa é a diferença de aceleração entre os dois casos do trem letra B é o correto aqui fechou? beleza? nossa aula vai até que hora mesmo? 8,6 8,15 que hora que entra o BIG? que hora que entra o BIG? 8,6 ah, mas não tem nem intervalo acaba e já entra o outro já vou fazer uma outra questão aqui deixa eu achar uma bonitinha eu tinha lido é essa aqui ó do Superman não essa aqui não quero eu tinha visto uma questão mais cedo aqui que era bem interessante eu tentava alguns conceitos legais só um minuto deixa eu achar ela essa aqui ó tá uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara as etapas de um dos saltos as etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura olha só tá essa daqui é a questão número 30 tá opa então aí tem o bonequinho ali que na etapa 1 o atleta corre com a vara na etapa 2 ele apoia essa vara no chão né depois na etapa 3 ele atinge a altura máxima ali com a vara e acaba caindo no colchão quando consegue completar o completar o o salto né daí ele diz assim ó desprezando as forças dissipativas né resistência do ar e o atrito para que o salto atinja a maior altura possível ou seja o máximo de energia seja conservado é necessário para que letra A a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4 então ele quer saber aqui que tipos de energia estão relacionadas com cada figura certo quando o atleta corre com a vara que tipo de energia está relacionada com a etapa 1 aqui ó hein diz pra mim qual é a energia que está relacionada com a velocidade na etapa 1 na etapa 1 eu tenho velocidade certo que tipo de energia se relaciona com a velocidade cinética isso energia cinética beleza então na etapa 1 eu tenho energia cinética certo na etapa 2 quando eu tenho uma altura máxima ali ó na etapa 3 vamos deixar a etapa 2 por enquanto de lado qual é a energia que está relacionada com a altura do objeto elástica não com a altura energia potencial gravitacional lembra potencial gravitacional gravitacional a energia elástica aqui ó ela está relacionada com a vara do salto com vara né ela se torce toda e eu tenho uma energia elástica ali na vara né vamos lá a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4 não né na etapa 4 não tem energia potencial elástica letra B a energia cinética representada na etapa 2 na etapa 2 eu ainda tenho um pouquinho de energia cinética seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional na etapa 4 na etapa 4 não tem energia potencial gravitacional ele está no nível do solo né letra C a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 2 também não né na etapa 2 ele ainda está no solo não tem energia gravitacional letra D letra D deixa eu ver letra D a energia potencial gravitacional representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na 4 não também né letra E a energia potencial gravitacional representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 3 não também deixa eu ver qual a questão que ela a alternativa que pode ser mais próxima vamos ver a letra C aqui ó a energia cinética representada na etapa 1 aqui está correto ah é que eu tinha lido errado tá seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3 então na etapa 3 eu tenho gravitacional na 1 eu tenho cinética então está correta a letra C vamos ler de novo a energia cinética representada na etapa 1 ok seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3 então aqui eu tenho energia cinética que vai ser toda convertida em energia potencial na etapa 3 letra C que é a correta né quanto mais o atleta correr ali mais energia ele consegue converter para chegar em um ponto mais alto com a a deformação da vara ali entendido viu que faz assim essa questão aí ó vamos ver mais uma olha essa daqui que tem esse diagrama nosso dia a dia deparamos-nos com muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia para serem resolvidos e por isso não consideramos a eficácia energética de nossas ações no global significa desperdiçar muito calor que poderia ainda ser usado como fonte de energia em outros processos em ambientes industriais esse reaproveitamento é feito por um processo chamado de cogeração a figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração na produção de energia elétrica vamos ver aqui ó então por exemplo eu tenho uma entrada de combustível num gerador a diesel esse gerador gera então energia elétrica que eles chamam de energia elétrica primária só que sempre que eu tenho um gerador um motor a combustão por exemplo um gerador a diesel motor de um carro eu perco muita energia em forma de calor certo? então por exemplo quando a gente chega de carro e estaciona o carro na garagem a gente toca no motor daquele carro e o motor está quente e lembram que calor é energia também né é uma forma de energia em trânsito então eu estou perdendo eficiência quando esse carro ele gera muito calor por isso que as lâmpadas incandescentes por exemplo elas são lâmpadas pouco eficientes porque elas geram muito calor né então eu estou perdendo a maior parte da energia elétrica ali em forma de calor e não em forma luminosa que é o que me interessa então essa parte de calor que eu perco ali no motor ou no gerador a diesel vai ser recuperado né vão sair gases de exaustão ali mas eu posso ter um vapor que faz uma turbina geradora gerar energia elétrica entenderam a ideia? eu tenho um motor a combustão que gera energia elétrica e eu uso o calor que sai desse motor em combustão para gerar vapor e o vapor gerar uma turbina e gerar mais energia tá? então vamos lá em relação ao processo secundário ou seja essa parte do gráfico aqui né porque o processo primário eu não estou interessado então ele diz ali na questão né em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia a perda global de energia é reduzida por meio de transformação de energia eu estou transformando que energia em que tipo de energia térmica em mecânica é eu estou transformando em energia térmica porque eu estou recuperando o calor que está saindo ali né mas é em mecânica será que sim será que não é energia térmica em energia mecânica sim ou não vamos ver os outros olha só energia mecânica em energia térmica não né estou transformando em energia térmica energia química em térmica também não química em mecânica não também elétrica em luminosa não também então aqui eu estou usando energia térmica está sendo recuperado do calor térmica para transformar em energia elétrica secundária lá mas a primeira transformação é a energia térmica que faz uma turbina girar né uma turbina girar é energia mecânica então a letra A está certa aqui tá eu estou transformando energia térmica em energia mecânica para girar a turbina desse gerador e aí sim gerar energia elétrica tranquilo? bora para mais uma bora para mais uma aqui vamos ver vamos tentar fazer alguma que tem uma uma continha que daí aqui a gente tem mais uma questão sobre geração de energia deixa eu ver a número que eu tinha anotado aqui é 38 vamos ver olha só quantidade de movimento quantidade de movimento é a mesma coisa do que momento linear tá quantidade de movimento é massa vezes a velocidade do corpo tá uma grandeza vetorial que relaciona a massa do corpo com a velocidade que ele está por exemplo um caminhão andando a 10 km por hora tem uma determinada quantidade de movimento um fusquinha andando a 10 km por hora tem menos quantidade de movimento porque ele tem menos massa certo? vamos ver durante um reparo na estação espacial internacional um cosmonauta de massa 90 kg então a gente já pode conseguir a massa desse astronauta 90 kg vamos tirar os dados do problema substituir uma bomba de sistema de refrigeração de massa 360 kg então a massa do astronauta é 90 a massa do onde está a bomba ali né a massa da bomba é 360 kg que estava danificada inicialmente o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação quando ele empurra a bomba para o espaço ele é empurrado no sentido oposto lembra das leis de Newton então se eu jogo um negócio para a direita no espaço onde não tenho força de atrito nenhuma esse negócio vai me jogar para a esquerda no sentido oposto nesse processo a bomba adquire uma velocidade de 0,2 m por segundo em relação à estação então olha só esse problema é bastante legal porque trata da conservação da quantidade de movimento isso significa o que? significa que a quantidade de movimento antes do fenômeno ela tem que ser igual a quantidade de movimento depois do fenômeno tá? então quem é o meu sistema? o meu sistema é astronauta mais bomba certo? então a quantidade antes vou botar aqui para não confundir com o astronauta aqui depois então olha só quem é a quantidade de movimento antes? é a quantidade de movimento do astronauta mais a quantidade de movimento da bomba e isso daqui antes como isso se conserva eu vou ter depois quem? a quantidade de movimento do astronauta mais a quantidade de movimento da bomba também depois isso daqui se conserva mas antes o astronauta tem uma quantidade de movimento e depois ele vai ter outro como os dois estão em repouso antes qual que é a quantidade de movimento deles antes? é zero certo? é zero então a quantidade de movimento deles antes vou botar aqui do lado é zero isso é igual a quantidade de movimento deles depois como é que eu meço a quantidade de movimento? massa vezes a velocidade então do astronauta depois é a massa vezes a velocidade depois aqui do astronauta do astronauta e da bomba é a massa vezes a velocidade da bomba tá bom zero vai ser igual a massa do astronauta 90 kg vou tirar a unidade de medida porque elas já estão todas aqui com as unidades que devem ser usadas estão em kg e em ms por segundo velocidade do astronauta depois velocidade do astronauta depois é o que eu quero que eu quero saber que eu quero descobrir né velocidade do astronauta vou deixar aqui que é o que eu quero descobrir qual que é a velocidade adquirida pelo cosmonauta depois que ele joga a bomba mais a massa da bomba que é 360 kg multiplicado pela velocidade que a bomba adquiriu 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms então agora eu preciso achar a velocidade do astronauta só fazendo só fazendo essa conta aqui 360 vezes 0,2 quanto que dá aí mais pra nós 360 vezes 0,2 pode responder no chat 360 vezes 0,2 tem que dar um número maior ou menor do que 360 menor menor né porque tá multiplicando por 0 vírgula alguma coisa mas dá quanto se não me engano dá 18 18 18 o que é 18 tem certeza absoluta isso aqui é pelo menos faz no final aí não escutei dá 72 72 e agora 72 ou 18 72 professor tem certeza sim acabei de fazer na calculadora absoluta não não ainda tenho dúvida 72 vamos fazer na mão então 360 você tem que começar a fazer essas continhas de na mão né olha só 2 vezes 0 0 2 vezes 6 12 vai 1 2 vezes 3 6 agora 0 vezes 0 0 0 vezes 6 0 0 vezes 3 0 vou somar todo mundo 0 6 2 0 quantas vírgulas tem lá opa é 7 aqui né 2 vezes 3 6 com o que foi 7 né 7 7 720 quantas casas tem depois da vírgula lá uma né uma casa aqui fica 72 beleza 72 vai dar 90 VA igual a 0 posso passar esse 72 para o outro lado lá ou 90 VA para o outro lado lá tá eu vou passar o 90 VA tá 90 VA na verdade na verdade ele vai ficar menos 90 VA eu posso trabalhar em módulo aqui tá vou deixar o sinal o sinal aqui definido como positivo por causa do módulo tá na quantidade de movimento ele não vai fazer diferença como que eu acho o valor da velocidade a passa esse 90 dividindo né 72 dividido por 90 72 dividido por 90 vai dar quanto de novo uma continha ali na mão pode ser ou querem fazer na calculadora vamos lá 72 dividido por 90 dá para dividir? não dá né então bota um zero aqui e um zero vírgula aqui certo? isso dá por quanto agora? não dá por quanto agora? 8 8 certeza absoluta? 8 vezes 0 0 8 vezes 9 72 isso exato? 0 0 8 olha aqui 0 0 8 essa questão ali falava da conservação da quantidade de movimento tá resposta letra E você tem que saber aqui que a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois essas questões aí às vezes a gente calcula por exemplo uma arma dando um tiro a bala sai a tantos quilômetros por hora e a arma vai para o outro lado a tantos quilômetros por hora a massa da bala a massa da arma a velocidade com que a bala sai a gente calcula a velocidade com que a arma vai para o outro lado bom gente eu acho que fechou por hoje são 8 e 22 aqui logo chega o big ou acho que dá tempo de fazer alguma outra questão acho que dá né vamos ver essa daqui o pêndulo deixa eu dar uma lida isso aqui fala do pêndulo de Newton olha só o pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspenso em um mesmo suporte tá em um dado instante as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda para a esquerda essa ou só aqui e liberadas deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras duas esferas que inicialmente estavam paradas o movimento do pêndulo após a primeira colisão está representado em daí ele traz ali as representações que a gente poderia ter do pêndulo de Newton quem já brincou com isso daqui na sala dos professores de física ali né já sabe o que acontece então olha só também conservação da quantidade de movimento se eu tenho três esferas deslocadas de um lado depois que essa colisão é elástica toda a energia é transferida para o resto do sistema se eu tenho três esferas de um lado vão ter que sair três esferas do outro lado também então a alternativa mais correta é a letra B né opa desculpa é a letra ó por que que não seria a letra B porque daí eu tenho três esferas saindo para a direita e tenho duas saindo para a esquerda eu não ia ter uma quantidade de movimento conservada né eu ia ter mais velocidade ali então a letra C é a correta eu tenho três esferas saindo para a direita e duas ficam em repouso aqui a quantidade de movimento que eu tenho aqui é igual a quantidade de movimento que eu tenho antes lá tá então a letra C seria correta viu a importância de brincar com os brinquedinhos que os professores de física levam então a letra C é a correta agora sim fechou falta cinco minutinhos eu vou deixar vocês aí no banheiro enquanto o Big tá chegando feito qualquer coisa não me chamem boa noite gurizada um abraço boa noite professor eu vou deixar vocês